Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Em Tempo nas redes sociais, no seu portal, aqui também no Facebook. Estamos aqui na Praça Getúlio Vargas, onde os professores estão fazendo uma paralisação para anunciar que quinta-feira vai haver sim a greve. Eu estou aqui com o Ivan Nascimento e ele vai falar um pouco melhor sobre o assunto. Boa tarde, Ivan. Boa tarde. Qual é o intuito de vocês se reunirem hoje aqui na Getúlio Vargas? O intuito é manter a autoestima dos professores para que a gente comece a greve geral na quinta-feira com todo mundo lá na frente do Palácio do Governo. Tem também o objetivo da gente denunciar a quebra dos direitos humanos e da Constituição, porque hoje fomos algumas escolas onde nós não podemos entrar, tivemos que reunir com os professores do lado de fora, porque os diretores acham que a escola é deles. Então, preferem ferir os direitos humanos, a Constituição e a lei sindical, porque quando você não permite que um sindicalista e que o comando de greve não adentre a escola, você está sendo autoritário, fascista e ferindo os direitos humanos e a Constituição Federal. Nós queremos dizer que a diferença de salário por 20 horas do professor da SEDUC para professor da SEMED é de mil reais. Enquanto um professor 20 horas da SEMED ganha 2.500 líquidos, o professor da SEDUC ganha 1.500 líquidos. E essa desvalorização da educação também é um crime contra o gênero, o gênero de mulheres, porque apesar de eu ser homem, de ter muitos homens na educação, 80% dos trabalhadores da educação são mulheres. E a sociedade capitalista, a nossa sociedade é machista e remunera as mulheres de forma diferenciada dos homens. E esse preconceito que mantém o salário baixo na educação é também um preconceito de gênero. Diz uma coisa, há muita confusão entre a SINTEAM e a SPRON dizendo que a greve é legítima, a greve não é legítima. Explica pra gente direito como funciona isso. Olha, quem decreta a greve é a base, não é direção de sindicato nenhum. A nossa greve é legítima porque foi construída pela base e 6 mil pessoas nessa mesma praça, na sexta-feira passada, resolveram pela greve e instalar a greve que vai ser instalada amanhã. Em 2005 nós tivemos a maior greve até hoje feita, mas nós não conseguimos parar o mesmo tanto de escola que nós paramos hoje. Hoje nós estamos com 90% das escolas da capital parada e 42 municípios paralisados antes da decretação legal da greve na quinta-feira. Significa que os professores, a base, já decidiu por greve e já parou. Então, quem negocia a partir de agora com o governo é a comissão de negociação dos grevistas composto pelo ASPRON e mais professores da base. É uma negociação legal e democrática. Então, qualquer professor que diga que a nossa greve não é legal porque o outro sindicato não apoia, está equivocado. Porque não foi o sindicato que deflagrou a greve, mas os trabalhadores da educação, professores, professoras, pedagogos, merandeiras, vigias, serviços gerais, administrativos. Este povo... E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri